Quer aprender a congelar linhas no Google Planilhas? Então esse vídeo é pra você. Eu sou Hermes Santos do site excelweasy.com.br Talvez você ainda não saiba, mas o recurso de congelamento de linhas é uma opção bastante útil para quando você está trabalhando com grandes tabelas e você deseja manter os cabeçalhos sempre visíveis. Então para melhor compreensão, observe neste exemplo que eu tenho aqui uma planilha aberta no Google Planilhas e como você pode ver, essa planilha contém uma tabela com várias informações. E conforme eu desço aqui a página, os cabeçalhos somem e isso pode dificultar a visualização das informações. Então para começar, digamos que eu queira bloquear aqui apenas a primeira linha em azul. Para isso, eu acesso aqui a guia Ver, Congelar, Primeira Linha. E pronto. Agora não importa o quanto eu role aqui a página para baixo, a primeira linha vai continuar visível. Por outro lado, digamos que eu queira congelar múltiplas linhas. Neste exemplo aqui, digamos que eu queira congelar a partir da linha 4. Para isso, basta selecionar qualquer célula da linha a partir da qual você deseja bloquear. Então neste exemplo aqui, vou selecionar uma célula aqui na linha 4 que contém o cabeçalho. Ou seja, o que estiver acima dessa célula, incluindo a linha dessa célula, será congelado. No Microsoft Excel, por exemplo, quando eu seleciono uma célula e escolho a opção de congelar painéis, ele desconsidera o congelamento da célula que está selecionada. Já aqui no Google Planilhas é um pouco diferente. Ele vai considerar a linha da célula que você selecionou. Bom, feito isso, acesse a guia Ver, Congelar, e agora eu vou ter aqui a opção até a linha 4, que é a linha que eu selecionei. Seleciono ela e pronto. Agora observe que quando eu rolo a página para baixo, as 4 primeiras linhas da planilha ficarão congeladas. E por fim, digamos que você queira remover o congelamento de linhas. Para isso, acesse novamente a guia Ver, Congelar, e selecione a opção Nenhuma Linha. E pronto, o congelamento de linhas foi removido. Então essa é a ferramenta de congelamento de linhas do Google Planilhas. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, basta deixar o seu comentário aí abaixo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais vídeos como esse. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.